Mais um vídeo da série sobre produção gráfica. Fala galera, Draculopapinheiro aqui. E hoje a gente vai continuar essa série que eu comecei a fazer sobre produção gráfica por conta da print. E hoje a gente vai falar sobre margem e sangria, que são coisas importantíssimas que as pessoas às vezes negligenciam quando fazem quadrinhos. Na verdade, quando eu era moleque, quando eu tinha, sei lá, 16 anos e desenhava, eu não fazia margem. Pra que fazer margem? Eu vou perder espaço de papel. Mas esse é o pensamento mais contraproducente que você pode ter, cara. A margem é importantíssima por diversos fatores. E eu vou te citar três aqui. O primeiro é que quando você escaneia alguma coisa, existe uma chance de você perder o que está nas bordinhas, entendeu? A hora que você faz a margem, você garante que tudo que você desenhou vai ser escaneado com certeza. Além disso, se você vai pegar seu papel, seu desenho, seu original, e levar de um lugar pra outro, numa pasta ou numa prancheta, existe uma chance de ele cair, de você esbarrar, de molhar num canto, e aí, geralmente, o lugar que mais machuca o papel são as bordas. Se você separa o seu desenho das bordas, você está criando uma barreira protetora pro seu desenho, então a chance de ele estragar é menor. Além disso, essa margem serve pra anotações. Eu geralmente boto a data, numeração de página, algum detalhezinho que eu esqueci naquela página. Anotações mesmo, né? Porque é uma área morta da página. Então você pode usar aquilo ali pra colocar anotações que vão ser úteis quando você estiver desenhando, ou escaneando, ou enfim, produzindo seu quadrinho. Essa margem eu deixo geralmente entre 1 e 2 centímetros, depende do tamanho da página. Mas um já dá bom o suficiente, um é um bom tamanho. 1,5 ali, é ali. Entre 1 e 2 fica legal a margem pra você. Já sangria, é o nome que a gente dá pra um desenho que literalmente sangra até o final da folha, né? Então você pega um quadrinho, às vezes o desenho vai até o final, né? Ele chega até o fim da folha mesmo, né? Só que isso, galera, é impossível de se fazer sem cortes. Porque não existe impressora que imprima até o final da folha, entende? Porque a impressora, por definição, ela tem que ter um ganchinho que segura o papel. Ela tem que conseguir imprimir o papel. Então você precisa deixar uma margem no papel pra fazer isso. Mas Rafa, como é que eles sangram? Eles cortam o papel. Então quando você faz uma parada sangrada, na verdade você faz um desenho maior do que o papel e quando ele sai da impressora, a gráfica corta as bordas e aí você tem um desenho que sangra, né? O que isso quer dizer? Que quando você vai sangrar um desenho na sua página, você precisa ter consciência de que parte dele vai ser cortado. Então assim, a sangria é essa margem extra que a gente bota, né? Uma margem fora da área de impressão de fato, que você vai continuar desenhando, né? Mas que existe uma chance de na hora de você imprimir essa parada, essa parte do desenho ser perdida. E isso é ok. Você sabendo disso, você se prepara pra fazer um desenho que pode perder ali, entendeu? Então geralmente as áreas de sangria são, sei lá, uma continuação de um prédiozinho, ou então a perna de alguém. Nunca bote um rosto ali, ou um olho, ou uma coisa que é realmente importante. Porque a chance de você perder essa parte do desenho é gigantesca. E a sangria é geralmente o quê? De meio centímetro. Depende até um centímetro, mas meio tá bom. Então assim, faça um desenho sangrando meio centímetro a mais do que ele precisa. Porque aí quando cortar, você vai ter meio centímetro pra ser cortado, entendeu? E eu tô falando aqui de desenho. Nunca, jamais, nem chegue perto da margem com o texto. Porque assim, se o desenho tiver um pedacinho cortado e for um desenho importante, é ruim, mas dá pra passar. Mas um texto cortado, nossa, é uma gáfia tão feio, sacou? Então nunca faça um desenho em que o seu texto ultrapassa a margem que dirá a sangria, né? Então em geral a gente tem uma margem de segurança, que é mais meio centímetro ou um centímetro, depende, né? Pra dentro da margem. Ou seja, a gente vai ter três retângulos no seu desenho. O retângulo interno é a margem de segurança, onde o texto fica. Depois tem a margem de fato, que é a margem da página. E depois tem a margem da sangria, que é a margem que você vai talvez perder numa impressão. E aí sim você tem a página, né? Então são três margens. Eu faço tudo isso? Não. Porque meus desenhos geralmente não sangram. Então eu uso só as duas margens. E a margem de segurança, que eu falei do texto, que é a interna, não precisa desenhar. Eu já faço há um tempo, eu tenho noção de não colocar o meu texto muito próximo da borda, né? Mas quem tá começando agora, é legal você ter noção de que existem essas três margens, entendeu? Inclusive quando você pega aquelas páginas que vêm prontas, né? Tipo, página oficial da Marvel, eles têm várias marcações em volta. E as marcações são isso, galera. É a marcação de área segura pra texto, a marcação da margem do fim da página, e a marcação da sangria, quando a página extrapola o fim da página. E é só isso. Então tenha consciência de que isso vai acontecer. Não faz um desenho que você quer que sangre, mas que você não crie uma sangria, porque o cara vai cortar na gráfica e vai ficar uma nesguinha branca. Você vai falar, pô, o cara cortou errado. Não, cara, você tem que montar o arquivo pra isso, entendeu? Então é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha ficado claro como você programar o arquivo. E você vai falar, ah não, rapaz, como é que faz de fato? Como é que você cria o arquivo? Não tem que criar arquivo nenhum. Na sua página, no papel, você desenha retângulos, entendeu? É só isso. É só isso. E aí na hora de montar a página, você vai saber que, ah, isso aqui é a área de corte, isso aqui não é. Você manda pra gráfica, a gráfica vai ter noção. É só você indicar, ó, isso aqui é a marca de corte, isso aqui é a marca, é a margem geral, isso aqui é a margem de segurança. A margem de segurança nem precisa, né? A margem de segurança é só pra você, é só pra você não fazer cagada e botar o texto muito próximo. Mas ela é a mais negligenciável de todas. Porque na teoria, você não vai aproximar o seu texto da margem, né? E a margem é a que realmente importa. E o resto é sangria, né? O que vai passar da margem é a sangria. Então assim, meus desenhos geralmente não tem sangria porque eu deixo uma área branca, existe uma borda branca nas minhas páginas. Em geral, tá? Isso facilita muito, facilita demais na impressão. Se você tá começando agora e não tem nenhuma experiência com mandar pra gráfica, com esse tipo de produção gráfica, cara, evita sangria, evita splash page, faça páginas dentro da margem, né? Quer pegar o salto de exemplo pra mostrar pra vocês? Olha só. Todas as minhas páginas têm uma margem, tá vendo? Eu nunca ultrapasso essa margem, não existe sangria. A menos em páginas que sejam de fato splash, tipo essa aqui. Onde de fato eu fiz um desenho gigantesco e aí eu deixei ele maior do que as duas páginas porque eu sabia que ia cortar um pouquinho, entendeu? E é só isso. Então desenho que sangra maior do que o desenho que você tem que fazer. E usa margem. É só isso, gente. Eu falando assim, parece até simples, mas muita gente não faz isso e acaba prejudicado, entendeu? Eu não fazia isso quando eu não tinha noção. Nunca me disseram isso, nunca me disseram que tinha que usar margem. Então assim, isso vale não só pra quadrinho, mas pra ilustração de forma geral. Repara que todo mundo profissional, né, que realmente faz pra valer os desenhos, coloca uma margem. E a margem, uma ilustração, não precisa ser uma linha desenhada, a caneta. Pode ser um lápis. Você bota com um lápis fininho só pra você ter noção, entendeu? Eu geralmente faço a margem de fato. Eu gosto de margens. Mas você não precisa fazer essa margem física, visual. Você pode só indicar com o lapisinho fraquinho só pra você ver, entendeu? Pra você não passar. Porque, de novo, aquelas vantagens da margem, né? Você não vai perder nada pro scan, você não vai prejudicar o seu desenho, molhar, estragar e tudo mais. Você pode anotar a volta dele. Então, use a margem a seu favor. Não mais é isso. Me segue no Instagram, me segue nas redes sociais todas, Twitter, YouTube, enfim, todas elas. E se você gosta do que eu passo aqui e quer me ajudar financeiramente, existe um catarço de assinaturas no meu canal, link na descrição também, onde você pode contribuir com um valor mensal de 5 ao infinito de reais. E a cada valor você consegue recompensas especiais, recompensas novas. Tem um grupo no Facebook especial. Eu dou orientação pra quem quer fazer quadrinhos e participa desse grupo. Enfim, se você tem um dinheiro e quer ver mais vídeos no canal, quer que eu me dedique mais ao canal, considere entrar nas assinaturas. É isso, gente. Curta o que você quiser, como você já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu! E no mais... Tchau.